E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Herp Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, nesse vídeo que eu estou trazendo pra vocês, o terceiro episódio da nossa série de Farming Simulator 16. No episódio anterior vocês viram que eu comprei aquela máquina pra cultivar, no caso enfardar o terreno pra que eu consiga plantar, né? Semear. E nesse episódio aqui, nesse início, eu quero comprar essa máquina de fertilizar. Eu já vou comprando aqui, por quê? Porque eu quero que os meus itens, no caso as minhas sementes, a minha plantação, ela brote mais rápido, acelere o crescimento e tenha um aumento na quantidade que eu vou conseguir. Então, o que que eu acabei de fazer? Eu comprei e eu vou lá pegar meu item com esse Tratosicho Bonicho. Eu vou chamar ele de Fio Fio. Esse Fio Fio aqui tá da hora, mano. E eu tô indo lá pegar o meu máquina de fertilizante. Infelizmente, eu tive que comprar esse fertilizante inicial, né? Mas, quando der, eu vou trocar imediatamente ele, porque ele gasta muito dinheiro, sabe? É tipo 10 mil, 11 mil, pra que eu consiga encher ele completo. E ele não consegue nem fazer 4 terrenos, entendeu? E isso é muito ruim. Então, eu vou acabar utilizando ele, só que... Quando eu conseguir fazer minhas gramas, os fenos e tudo, eu já vou descartar ele e comprar o que utiliza diretamente esterco. Que você consegue produzir esterco utilizando o feno. É o feno do trigo. E ele dá muito, muito. Só que ele gasta muito rápido também. Então, até eu conseguir utilizar ele, eu vou ter que deixar ele tipo uns 100k, 100 mil, sabe? De esterco. Pra que eu consiga utilizar continuamente. Aí, aqui, ó, eu tô chegando aqui e vou te mostrar. Tá 30 mil, né? O negócio vai ficar tipo com 20 mil. Nossa, é mais, é 12 mil que gasta. E eu vou deixar ele aqui fertilizando o meu terreno. E quando ele terminar de fertilizar e a planta crescer tudo, eu vou voltar aqui pra falar com vocês. Porque, como esse jogo aqui é de farm e tal, ele é muito, sabe? Ele demora um pouquinho. Então, eu vou acelerar um pouco o processo pra vocês, ok? Então, até daqui a pouco. Voltei. Eu acabei de fazer a minha fertilização. E quando eu terminei de fazer a fertilização, ele já havia crescido, né? A minha canola. Então, eu acabei tendo que ir pegar lá, né? O meu trator e o meu atrelado. Porque com um pouco mais de metade de um terreno, eu consegui encher em 100%. Então, isso aqui tá muito bom. Tá vendo como é bem diferente se você utilizar o fertilizante? Depois que eu coloquei a canola no silo, acabou que a ceifeira... Ela conseguiu colher o resto do outro metade em um pedacinho desse outro terreno. Então, ela encheu toda e eu acabei pegando a canola. E dá pra perceber ali que apareceu uma missão, cara. Então, eu vou olhar essa missãozinha aí e ver o que que tem pra mim. Se for uma coisa boa, eu acho que eu vou ir pra frente. Porque se não for, não tem pra quê, né? E essa missão aí vai ser boa se for algo que eu consigo fazer. Porque aí eu vou conseguir comprar um novo material. O que que eu posso comprar? Eu posso comprar, literalmente, uma nova sementadeira, né? Não sei se é assim que se diz. Pra eu poder plantar aqui. Tem a de seis, que é a única que tem, né? Melhor do que a outra. Então, eu vou fazer essa missão e vou conseguir comprar a outra sementadeira, né? Porque assim vai ser bem melhor pra gente. Que aí vai acelerar bem melhor o processo e eu vou conseguir pegar mais dinheiro, né? É que esse jogo é assim. Você tá sempre ganhando, mas você nunca consegue, tipo, acumular. Porque você tá sempre gastando com materiais novos e tal. Ou pelo menos no início, pra metade, é assim. E eu que só quero comprar materiais bons, né? Vai demorar um pouquinho mais pra eu conseguir. Mas quando eu consigo, vai ser o tipo da melhor qualidade, entendeu? E eu já tô levando isso aqui, né? Esse moinho de trigo aqui. Levar ele diretamente lá pro moinho, né? E aí, depois disso aí, já que eu tenho 42 mil e o negócio de sementeira é 58, 59, se não me engano. Eu vou conseguir comprar ele. E ainda vai sobrar um pouquinho pra eu poder encher ele de semente, né? Então, eu já vou levar isso aqui ali. Mas é de boa. Galera, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like aí que ele tá quase acabando. Porque eu só fiz mais esse vídeo aqui pra conseguir comprar o último pedaço que tava faltando na base... Na base básica, né? Nos equipamentos básicos que eu tô precisando aqui pra poder continuar fazendo as coisas, né? Então, no próximo episódio, eu espero que eu já tenha com bastante dinheiro. Porque eu vou fazer aqui alguns itens em off. E vou pelo menos tentar ficar com 200k em off, né? 200 mil pra eu conseguir comprar outro trator. Ou até eu vendo esse seifeiro que eu tenho aí pra tentar conseguir outro. E eu acabei de comprar a sementeira. E agora eu já vou ir lá buscar, né? Mas como eu tava te dizendo... Eu vou tentar comprar uma nova seifeira, né? Porque essa seifeira, ela tá dando conta, só que ela é muito devagar. E isso pode acabar tendo que fazer muitos cortes no vídeo, né? E isso pode ficar chato, né? Pô, se tu ficar fazendo muito corte no vídeo, acaba que tira a imersão da gameplay, né? Ai, minha voz falhou de novo. Aí, depois que eu tiver essa parte básica aqui, eu vou começar a comprar o quê? Vou começar a comprar as coisas pra eu poder utilizar a grama, né? Que a grama, eu posso fazer leite e eu posso fazer lã. Só que isso aí tem que ficar em segundo plano. Não é a minha fonte de renda principal. Porque demora muito pra poder chegar a 100%. Mas só que o retorno é muito bom. Porque, por exemplo, a lã, ela nunca tá abaixo de 7 mil. E o leite, ele nunca tá abaixo de 4, 4 e 500, entendeu? Então é sempre bom eu ter isso pra que eu consiga fazer as coisas fluírem melhor. E algumas outras coisas que eu posso fazer, como, por exemplo, o esterco, né? Esterco, que é pra poder fazer fertilizante. Sendo que eu não vou utilizar muito depois que eu conseguir ir pra fábrica de biogás, né? Que eu vou tá entregando e tal, com os itens e tudo. E eu vou comprar uns dois terrenos só pra fábrica de biogás. Por quê? Porque os quatro terrenos que tem ali na base principal, pertinho ali, eu não... Eu quero utilizar apenas para plantações padrão. Pra plantação de milho, que eu tenho que utilizar a X, que é outro equipamento de cortar, Eu vou comprar dois terrenos, porque assim vai ficar melhor Uma de 150 e outra de 100 mil. Então vai ficar uns 250 mil os dois terrenos. E tirando a minha máquina, vai ficar uns 415 da máquina. Aí 15, 65, 200, 400, 665 mil reais. Só pra poder começar a utilizar esse meu tipo de maquinário. Então eu espero que vocês já deixem um like, pessoal. Faz um comentário aí, diz o que vocês acham que seria melhor pra mim e tal. Quais as próximas coisas que eu posso fazer no próximo vídeo. Que isso enriquece-me demais o vídeo. Compartilhe. Eu sei que o jogo já é um pouquinho antigo, mas é um jogo que tá no coração de muita gente, porque muita gente jogou quando era criança e tal. Então deixa o like, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui o meu carinha aqui, o meu ajudante no automático. Fazendo aqui a remoção do resto de resíduo aqui. Então eu vou deixar para o próximo vídeo as outras coisas. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis!